Acreditam que a polícia interrompeu o bloco Chaynirô da nossa amada Vanessinha Camargo em São Paulo. Como é que é o nome do bloco? Chaynirô! 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 Eu amei. Não tem só uma música, ela tem o Chaynirô. Ela tem o Chaynirô. Chaynirô, agora é. Enfim, gente, o trio foi impedido de completar o percurso e a apresentação terminou com uma hora e meia de antecedência. Que babado, hein? Credo! É, olha só, a polícia informou que o veículo estava em condição indevida, ou seja, não poderia estar na rua. Portanto, nem sequer poderia ter saído. E aí, a Vanessa gravou um vídeo explicando toda essa situação. Vamos ver por que tudo isso aconteceu. Pode rodar. Oi, gente, estou aqui no camarim do trio do nosso bloco Chaynirô. Agradecer muito a todo mundo que veio, foi linda a festa. O que a gente conseguiu fazer da festa. Então, agradecer todo mundo que ficou aqui na chuva, o pessoal cantando, a energia dos convidados, que foi linda também, todos os convidados. Só que a gente, infelizmente, teve que encerrar o bloco antes do previsto. Aconteceu uma confusão, inclusive, com uma crítica construtiva ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade de São Paulo, que organiza os festivais dos blocos de rua. A gente estava no meio do bloco, assim, já, ainda com mais três convidados para participar, um final lindo, com mais uma hora e meia de show, pelo menos. A polícia, infelizmente, veio e mandou a gente parar o trio de qualquer maneira, deixou de fazer uma última música e a gente teve que se despedir. Dizendo que o nosso trio estava em devida, que não podia ter saído. Só que esse mesmo trio que está aqui hoje, com a gente, saiu e fez todo o percurso de bloco de rua ontem. Da mesma forma como o mesmo... Voltando, porque o Stories me cortou. A causa foi que o nosso pneu não estava apto a sair hoje, né? O pneu do nosso trio estava careca. Nós corríamos atrás de um cara e falou para trocar esse pneu, não deu tempo. Só que esse mesmo pneu careca teve permissão para sair ontem e fazer o percurso. Então, assim, a gente não entendeu como e por quê. Porque se a gente soubesse, se a gente tivesse sido ontem, né, avisado que teria que trocar, a gente teria tempo hábil para fazer a prova hoje e estar fazendo o nosso show completo, o nosso bloco completo. Enquanto aqui minha crítica, isso não é legal. Foi um constrangimento para mim, como Paquiparetusa, querida, com a Lia Clark, com a Francine, que ainda não tinha entrado no palco para cantar comigo. E como o pessoal estava ali, esperando a gente fazer esse show inteiro. Peço desculpas, realmente fugiu do meu controle, mas eu agradeço muito pelo que a gente pôde fazer aqui. Foi lindo e maravilhoso, e eu agradeço a vocês, tá bom? Vamos melhorar o Brasil, pelo amor de Deus. Meu Deus, falou, falou, eu não entendi merda. E não falou nada, só enrolou, eu também achei. Não, na verdade, eu quando li essa notícia, que eu falei, nossa, o pneu estava careca. Eu falei, mas por que não troca o pneu? Mas agora ela explicou por que não trocaram, né? Eram coisas que deviam ser vistas antes. Mas que não chegou no conhecimento dela, né, gente? Não, mas a gente tem que chegar à conclusão também que você envolve seres humanos. Já aconteceu um acidente em Curitiba aqui. Segurança de pessoas. É, por causa disso. Teve um acidente que a coitada da DJ perdeu a vida aqui por isso. Então, a polícia tá certíssima, tá fazendo o papel dela. As pessoas vão arrasar, hein? O que teriam que ter feito era ter visto isso antes de soltar o trio, trocar o pneu antes do trio. Ela deveria ter uma assessoria que fosse cuidar dessa parte. Eu sei que não é problema. Não sei quem é o responsável. Tem que aparecer, inclusive, o responsável, né? Alguém tem que se responsabilizar e responder por essa situação. Segundo a assessoria, esses dados a gente não tem. Não temos esses dados. Não temos esses dados de quem é o responsável por não ter trocado o pneu. Inclusive, tá todo mundo atrás dos dados e ninguém acha ele. É. Né? Mas o Carnaval é isso. É uma festa maravilhosa pra todo mundo ir se divertir. Mas com segurança. Isso, sim. Envolve milhares de pessoas. Sim. E qualquer coisa que esteja fora ali do eixo pode causar acidentes. Isso mesmo. Então, realmente, tem que ter cuidado. Vocês já estão no ritmo do Carnaval? Já. Já. Eu também. Contagem e regressão. A gente já está desacelerando. É. O da Cláudia Leite caiu o coqueiro. Ela quase matou o coqueiro. É, nós vamos falar do coqueiro da Cláudia Leite hoje. Vamos falar disso hoje. Vamos falar do coqueiro da Cláudia Leite. Eu quero polêmica. Eu quero polêmica. Eu quero polêmica. Polêmica. Eu quero polêmica. O problema está fervido.